Música Cadê o gritinho? Não teve não? Teve o gritinho hoje não? É assim? Como é a da sua cotonete? Mais ou menos isso né? Você que tem do outro lado acompanha o programa da comunidade 3307-3951 3307-3952 Estamos começando mais essa edição do programa Contando com a sua participação, claro, pelos nossos telefones E também pelo nosso WhatsApp 99153-7959 Você que está aí do outro lado acompanhando a gente sabe que esse é o número Esse é o contato para você mandar sua foto, mandar seu vídeo Mandar aquele direct para a gente aí Aquele papo reto para a gente que está aí do outro lado com você Então 99153-7959 É o nosso telefone para você, nosso WhatsApp Para você mandar sua foto, mandar seu vídeo Por falar em vídeo, hoje tem vídeo Tem vídeo lá do São José 4 É a Catarina Vitória Ela tem 8 anos E claro, deixou um recado muito importante para a gente Você que está aí do outro lado, vamos conferir junto? Eu e você? Eu não vi esse vídeo ainda E eu faço questão de não ver nenhum vídeo antes do programa Porque eu quero ter a mesma sensação que você que está aí do outro lado Está tendo ao ver o vídeo das crianças daqui Vamos embora ver, roda aí Bom dia, essa é a dica da Catarina Vitória Daqui a poucos minutos vai começar o programa agora Com a nossa amiga Marcia Lasmar E outra Troque de televisão Mas não troque de canal Beijo Ela fez uma piada com a Divi Go Que a Divi Go Toda vez que a gente fala, a gente fala Troque de farmácia, mas não troque de produto Ela disse Troque a televisão Mas não troque o canal Muito show Eu adorei Vou usar isso no programa, viu Catarina Vou logo avisando que agora quando a gente apresentar o programa Que eu abri aqui o programa Eu vou dizer, troque de televisão Mas não troque o canal Vou logo avisando Mas ontem, você que assistiu o programa Ontem, viu que a gente estava falando da Eduarda Falcão, né? A Eduarda que mandou um super beijo Tem o vídeo da Eduarda Falcão aí? Pra gente mostrar de novo? Dá pra mostrar de novo o vídeo? Não, não dá pra mostrar Mas, é, né Ricardinha? Tu é triste Olha, Ricardinha Toda vez tu me corta, Ricardinha Por que faz isso? Repita Toda vez você me corta É, é porque eu não posso ir a isso Não dava isso aí Um jab em ti Mas, ontem a Eduarda falou aqui no programa Quem acompanhou o programa da comunidade Viu que ela disse Que queria muito conhecer o programa Conhecer a redação Conhecer todo mundo E eis que Conseguiu o vídeo Roda o vídeo aí Dizer que eu gosto muito da Marcela Hermar Que eu amo E eu amo muito ela É, eu tô assistindo o programa dela E quer dizer que eu gosto muito dela Eu quero dar um beijão pra ela Grandão E eu queria muito Conhecer ela um dia Eu assisto todos os programas dela Mas eu te amo Amor E eis que quem veio Entre minha filha Venha cá com a tia Dê um abraço naquele Puro Que ela ficou aqui Não tem problema Comigo O tempo todo Pode assanhar o cabelo da tia Eu não tenho problema Olha, da hora que ela chegou Até agora Ela ficou assim Comigo Puxa Que legal Com mais ninguém Só assim Não ia falar com ninguém Né, Eduarda Tu não quis falar com ninguém Né, Eduarda Só comigo Foi Quantos anos tu tem, Eduarda Seis Fala no microfone Tá com o microfone Seis Estuda onde? Não sabe o nome da escola? Na escolinha Qual é a escolinha que tu estuda? Como é a escolinha? Alfabeto Cristiane Tia Cris Manda um beijo pra tia Cris Manda um beijo pra tia Cris de novo Manda um beijo pra todos os coleguinhos Um grande beijo Qual é o teu bairro? Onde é que tu mora? Qual é o bairro? Rua Zumbi 1 Número 35 Zumbi 1 Não precisa dizer o endereço completo Pra ninguém ir lá pedir autógrafo de ti Ela mora lá no Zumbi, tá minha gente? Mora no Zumbi O pai faltou até o emprego Meu Deus do céu Coitado Pra poder vir trazer a Eduarda Porque ontem eu disse Olha aí o pai Eu filmando com esse telefone de guarda-chuvinha É Pode ser pra você apertar e desliga Tá? Tem a foto da mãe aí? Foi isso o diretor que tu me disse? Ah, tua mãe tá onde? Ela tá lá em casa Com quem? Diga o nome dos irmãos Quem foi que te filmou? É... A minha irmã Esté E quem mais tava lá? É... A mamãe Eu Tu e o Rangel Uhum É o teu irmão Me lembra, amor Eu lembro, lembro tudo A gente não tava aqui conversando que só Que a gente não conversou que só Cadê? Deixa eu ver Tá linda Tá arrumadinha Muito show E tu assiste o programa todo dia? Uhum Qual é o horário que tu estuda? É... De tarde Tu estuda de tarde? Uhum Depois do programa, é Tu só vai pra escola depois do programa Vem cá, pai Vem cá, pai Vem cá, pai Vem, vem logo aqui Que é pra poder dizer Mostrar no trabalho Onde é que tu tá, né? Que é pro pessoal lá do trabalho Não ficar pegando Nem dá aqui o microfone Isso Ela assiste o programa todo dia? Sim, ela assiste o programa todo dia Como é o nome da tua esposa? É... Kelly Kelly! Um grande beijo, Kelly E pros filhos também, né? Olha, ela tá te corrigindo Tá vendo, né? Um beijo pro Rangel Pra Esther Pra minha amada esposa Pra minha amada esposa Ganhasse Ganhasse hoje Muito show Muito obrigada Por ter trazido Viu, Falcão? Ele é o Falcão E ela é a Eduarda Falcão Obrigada, Eduarda Por essa visita Muito espetacular, tá? Fiquei muito feliz de te ver Tá bom? Muito show Obrigada, viu Falcão Por ter trazido ela, viu? Um grande beijo Pra família Falcão Que tá lá no Zumbi A essa altura do campeonato Obrigada, gente Tchau, Eduarda Um beijo Me dá mais um abraço Vem cá Pula, pode pular, pula Uh! Isso! Vamos, vamos Vamos chamar o intervalo assim, diretor? Vamos? Olha, você que tá aí do outro lado Enquanto eu vou ali Pra paricar um pouquinho mais, Eduarda Porque ela merece Porque ela é uma gostosura A gente vai pro intervalo E é claro que a gente vai pro intervalo Por fotos da internet Você que mandou sua foto Fica ligada Olha ela aí Tá aparecendo Vamos lá E aí E aí Tchau, Eduarda Tchau, Eduarda Tchau, Eduarda